1ª Epístola de Paulo o Apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 4, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. 2ª Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 3ª Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. 4ª Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 5ª Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. 6ª E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 6ª Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 7ª Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 7ª Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 7ª Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Obrigado.